A vacina tem nova data para receber as vacinas contra a M-pox, a varíola dos macacos. Ontem, Paulo Miller trouxe a informação de que as vacinas chegariam ontem. Mas aí, por uma questão de logística, elas chegam hoje. Mas isso a princípio, né, Paulo Miller? Não vai prejudicar o trabalho. Muito bom dia, bem-vindo. Oi, Márcia. Obrigado. Bem-vindo para nós, né, nessa quarta-manhã de quarta-feira, né? Bom dia para você, para quem está cedinho com a gente. Houve um atraso, né, Márcia? Não por parte da Secretaria Estadual de Saúde, por parte da DIVI na distribuição dessas doses. Foi um problema de logística do Ministério da Saúde, né? Num primeiro momento, as vacinas deveriam ter chegado na segunda-feira em Santa Catarina. Pelo menos essa era a primeira data que foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Depois era ontem. Daí não chegou. A expectativa é que essas doses chegam hoje aqui no Estado. A Secretaria de Saúde disse que não vai prejudicar o cronograma de aplicação dessas vacinas, até porque são dois grupos prioritários, só que vão receber a vacina da M-Pox agora, né, que é da Monkey Pox. São os grupos, né, aquelas pessoas que têm portadoras de HIV AIDS e aquelas pessoas que trabalham em laboratório, diretamente com contato de fluidos que possam, porventura, ter o vírus, né? Essas pessoas que fazem o exame ali para poder fazer esse diagnóstico. Das 47 mil doses que o Ministério da Saúde comprou nesse primeiro momento, o Estado de Santa Catarina vai receber 984 doses. De acordo com o próprio Ministério da Saúde, a vacinação vai acontecer em duas etapas. Então vão ser necessárias duas doses com um intervalo entre uma e outra de quatro semanas. O Estado aqui de Santa Catarina ainda não confirmou a data que começa a fazer a imunização a partir do momento em que essas doses chegarem, né? Até porque já houve dois problemas ali, duas datas em que as doses não chegaram. Tem que esperar chegar para ver se realmente essas doses vêm hoje para Santa Catarina. E aí começa, então, a logística e a programação por parte do Estado de Santa Catarina para iniciar essa imunização. A gente falou ontem também, viu, Marcelo? Eu quero reforçar só os sintomas da monkeypox, que às vezes a gente acaba confundindo bastante, porque é que a gente tem a COVID aí, a gente tem a dengue, que todas elas têm alguns dos sintomas em comum, né? Mas a monkeypox, ela tem um sintoma específico, que é as lesões na pele, que são as lesões na pele. Então, a partir do momento que aparecem lesões na pele ali, pode ser um indício de monkeypox. Além das lesões da pele, febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, baixa energia e também gânglios linfáticos inchados, né? Que o pessoal conhece muito popularmente como íngua. Então, são esses os sintomas. O Estado de Santa Catarina, desde o ano passado até o dia 4 de março, deve sair um novo boletim hoje, na quarta-feira, já contabilizou 461 casos confirmados de MCpox. As cidades com maior número de casos são Florianópolis, que tem 175 casos, lidera o ranking, Balneário Camboriú com 58, São José com 39 e Joinville com 30. Santa Catarina também teve uma morte no ano passado confirmado de monkeypox, que foi um paciente, um jovem de 23 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde, ele tinha doenças pré-existentes, o que agravou o quadro de saúde dele. Ele estava internado no Hospital Nereu Ramos, aqui em Florianópolis, desde setembro, e ele faleceu em virtude de complicações da doença em novembro. Essa morte foi confirmada no dia 29 de novembro do ano passado. Então, a partir do momento em que as pessoas têm esses sintomas que eu relatei, viu, Marcelo, o importante é procurar atendimento médico o quanto mais rápido melhor. Uma unidade de saúde, um pronto atendimento, um hospital, para poder ter essa avaliação de um médico, Marcelo. Com certeza, importantíssimas informações.